A equipe do DF Alerta está na vigésima delegacia de polícia aqui do Gama para acompanhar mais um trabalho do G-Top 46 do 26º Batalhão de Santa Maria. Os policiais militares conseguiram fazer a detenção de um elemento que estaria traficando em uma das quadras conhecida pelo movimento nessa prática de crime. Os detalhes dessa ocorrência, você acompanha agora. Os policiais militares já suspeitavam que uma distribuidora de bebidas na quadra do 203 lá de Santa Maria tinha um movimento estranho. E ao se aproximar, viram que uma das pessoas que estavam por ali se afastou bem rápido. Os policiais então fizeram a abordagem e com ele havia algumas porções de maconha. Perguntado o que ele estava fazendo para a droga, ele disse que era usuário. Foi ele na feira do Pedregal, no Novo Gama, comprou uma quantidade um pouco maior, mas que não estaria traficando. Perguntado se poderia ir à casa dele, ele disse que não havia problema. Só que houve. Até porque na casa dele havia o resto da droga que ele usava para traficar. Foi feita a revista no interior da residência, onde foi encontrado as porções aí. No primeiro momento ele alegou que era usuário, mas ele confessou realmente que estava vendendo por necessidade de não estar trabalhando e precisar de dinheiro. Pedro Henrique Oliveira Fonseca foi trazido aqui para a delegacia. Ele já tem passagem pelo crime de roubo e agora estaria se aventurando num tráfico de drogas. A polícia encontrou além das 200 gramas de maconha já divididas, mais 60 reais e balanço de precisão. Pedro está sendo apresentado aqui na vigésima delegacia, onde vai ser ouvido e talvez atuado pelo crime de tráfico de drogas. O que estava no roubo saiu para se aventurar no tráfico e ganhou de novo uma cadeia. Def alerta, é verdade, na lata. Def alerta, oferecimento Terra Cap, seus investimentos em terreno seguro.